No Vale do Aço, denúncias anônimas entregaram um ponto de tráfico de drogas no bairro Caravelas, em Patinga. Um quarteto foi detido em uma casa alugada. O crime era cometido nas proximidades de um centro municipal de educação infantil. Fica mais grave ainda, né? A Gisele vai contar sobre isso. Ô Nico, olha só, denúncias anônimas chegaram à polícia militar dando conta de que algumas pessoas estariam usando uma casa alugada, próxima, inclusive, a uma creche municipal, para fazerem ali, realizar o tráfico de drogas. Essa foi a denúncia que a polícia recebeu. A polícia chegou até o local e sentiu ali um forte cheiro de entorpecentes. E viu também pela janela do imóvel que havia algumas pessoas ali. As pessoas, elas não resistiram à abordagem da polícia, né? Dois suspeitos que estavam ali dentro acabaram sendo presos imediatamente. E durante as buscas, a polícia encontrou no imóvel três barras de maconha, três, dez tabletes e outras quatro porções da mesma substância. Totalizando aí quase quatro quilos de maconha, além de balanças de precisão e sacolinhas para embalar as drogas. Na casa, a polícia ainda encontrou um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos. E a arma estava com a numeração raspada. Dois jovens, um de 19 e outro de 22 anos, eles assumiram a propriedade dos entorpecentes. Mas também foram levadas para a delegacia duas jovens que estavam ali. Uma de 20 anos que foi presa, né? E uma adolescente que foi de 16 anos que foi apreendida. As duas também foram levadas para a delegacia de polícia civil. Segundo a informação ali no local, era de que essas duas jovens, elas são namoradas, seriam namoradas desses dois jovens que foram presos. Todos os quatro foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com todo esse material apreendido aí que a gente vê nas imagens. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Deixa a imagem aí, Jairão. Deixa a imagem para a gente lá. Olha lá, é a identificação, né, Jairão? Quando tem esses adesivos assim, né? É, olha lá. Tem adesivo de negócio de cerveja no outro lá, olha. É, como é que pode, né, gente? Esse trem é comum na nossa região, né? Isso tomou conta para todo lado, né? Meu Deus do céu. Aquele número é o que, Geraldo? Tipo, olha lá, não sei o que, 57? É. Lote? É tipo um negócio de... Lote tal, lote teu, hein? Cruz credo. É por causa disso aí que muitas famílias estão sendo destruídas, hein? É, muita morte, muita matança, muita desavença, muita guerra de gangues, de grupos. É. Nossa.